Música 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 Aqui Professor, e qual que vai ser, professor? Qual que vai ser a contrapartida? A contrapartida vai ser o que? Gastos com a emissão de ações No valor de 20 mil Fechou, aí Está certo? Os dois registros Está aí Os dois registros Capital social está lá Agora somando o 500 mais 100 a 600 Só que ainda falta integralizar E nós temos aqui agora também O gasto, a despesa Que não é o gasto da emissão de ações Aí no valor de 20 Beleza, fechou Vamos para o lançamento Número 8 A alernação de 100 mil Bônus de subscrição Ao preço De 0,15 centavos Beleza Vamos lá Né? 100 mil 100 mil 0,15 Tá Ok Professor Qual que é o valor da ação? É 1 Tá Não é isso? É 1 O que é esse bônus? Esse bônus É algo a mais Que a empresa Ganha Quando Ela subscreve as ações Na bolsa de valores Bônus de subscrição Então é o seguinte Significa dizer De cada ação A empresa ganhou o que? 15 centavos a mais Qual que é o valor desse bônus? Calcula para mim aí O valor desse bônus Nada mais é Do que 15 mil reais Esse 15 mil reais Tá certo? É dinheiro? É dinheiro Esse 15 mil reais Vai entrar Na onde? No caixa Se entra dinheiro Na onde? No caixa É um débito Ou é um crédito? É um débito Então entrou aqui Esse bônus de subscrição Então a empresa tem credibilidade Ela Ela colocou lá Um real Só que Houve uma valorização De que? Ó Um bônus de subscrição Então houve o que? De 15 centavos Então vamos colocar aqui Ó Caixa Valor de 15 mil Pronto Estão fazendo aqui os registros De todos Professor Professor Tudo o que tem Segundo a contabilidade Novas regras de contabilidade Todos aquelas Todos os Os eventos Das ações Do capital social Que produzem Acréscimos Como ágio Como bônus de subscrição Elas são contabilizadas Lá no patrimônio líquido Numa conta contábil Chamada reserva de capital Olha como tem que saber As contas contábeis A gente vai falar sobre isso Então é o seguinte Modelo mental para vocês Capital social está lá Tudo aquilo que entra A mais no capital social Ou um ágio Ou um bônus de subscrição Serão registrados Na onde? Numa conta contábil Chamada Reserva Olha só De Capital Só que o professor gosta De identificar Qual que é O nome do caro Através Do bônus De Subscrição Cara Isso aqui Se já mata Muitas questões O examinador Às vezes Quer saber Só isso De você Ele quer saber De você Se você sabe Que se o bônus De subscrição Na emissão De ações De novas ações Será registrado Na reserva de capital Sim Então você já sabe Aqui Duas contas Importantíssimas Do patrimônio líquido Quando teve aquele ágio Também Foi registrado Na onde? Na reserva de capital Professor Mas eu não entendo Essas contas Calma Cada ano Vamos ter uma aula Que a gente vai detalhar isso Tá Na contabilidade É tudo sistematizado Cara Tudo tem seu lugarzinho Cada macaco No seu galho Ciência fantástica Essa Muita calma Nessa hora Tá Isso aqui Eu falo Que é um tratamento De choque Eu sei disso Mas a partir Dessa aula Mesmo que você não consiga No final Fechar o exercício Você vai colocar Esse exercício Como a sua meta Cara Eu vou fazer Esse exercício Sozinho Professor E vai tentando Vai tentando Vai tentando Cara Tá Vai tentando E claro Que cada aula Que a gente faz A gente vai trabalhar Um assunto desse Detalhadamente Lançamento Número nove Vamos entender O que esse cara fez Aquisição de veículos Através de um financiamento No valor De 75 mil Isso é fácil Isso é fácil Qual que é o fato ali Ele comprou um carro Professor Ele comprou um carro No valor de 75 mil Sim Ele pagou a vista Não Se ele pagou a vista Já sai dinheiro do caixa O que que ele fez Um financiamento Foi fiado Então pronto Já tem as duas contas contadas Gente Veículos Veículos É o que É um ativo Sim É um ativo Tá lá na Na o que Na família do caixa Se é na família do caixa Veículos Então vai ser de natureza Devedora Ou credora Vai ser de natureza Devedora Então vai ter que colocar Aqui o nome da criança Aqui chama-se Veículos Olha só Ó Veículos No valor de Opa Professor Veículos Aqui não É em cima Isso ó Rapaz Isso aqui É o maior erro dos caras O cara Anota errado O cara O valor é errado 75 mil Se você entrou Um débito De 75 mil Não é isso Um bem No caso Veículo é um bem Você tem que ter Uma contrapartida Não é isso Um débito Corresponde aos créditos Aonde Conta Financiamentos Que figura Na onde Nas obrigações Nas obrigações Aonde que é o cara Lá no passivo No valor de Quanto Ó 75 mil Opa Professor Você pôs um zero a mais Aqui Fechou Ok Lançamento Número 10 Olha aí Lançamento Número 10 Vendas À vista De mercadorias De 100 mil Ao custo De 60 Vendas À vista De mercadorias No valor De 100 mil Ao custo De 60 Nós já fizemos um desse lá Façam aí Dá um pause No No seu mouse aí No nosso player E tentam fazer Esse lançamento Cara Tentem Tentem Vocês vão conseguir Tá Eu vou dar um minutinho Para vocês Pronto A internet é assim Cara Vamos lá Vendeu mercadorias No valor de 100 mil Primeira coisa Vendeu Fialdo Vendeu À vista Vendeu À vista Se vendeu À vista Entrou dinheiro Entrou dinheiro Na onde? No caixa Professor Não é aqui É em cima Débito Não é isso? Entrou quanto No caixa? 100 mil Se entrou no caixa 100 mil Você vai ter que ter Uma outra Contrapartida Qual que é a nova Qual que é a conta? Uma conta Transitória Uma conta de resultado Que é chamado de quê? Conta de resultado É chamado de Receita De vendas No valor de 100 mil Não é 10 mil Prof É 100 mil Vamos colocar mais um zero aqui Fechou? Professor E agora? Professor Qual que é o valor Da mercadoria Do custo? 60 mil Esses 60 mil Você vendeu mercadorias Então a mercadoria Saiu de um lugar Da sua empresa De onde que saiu Essa mercadoria? Do seu Estoque De sua mercadoria Se sai Dinheiro Se sai mercadorias É débito Ou é crédito? Professor É igual caixa Se sai dinheiro Do caixa É crédito Então aqui vai ser o quê? Sai mercadorias Vai ser crédito Entra mercadorias É débito Então a conta De baixo aqui Vai ser o quê? Mercadorias No valor de 60 mil Fechou? Lá em cima Vai ser o quê? Uma conta transitória A gente vai trabalhar Essa conta muito Chama-se Custo das mercadorias Vendidas Tá certo? 60 mil Professor Eu queria que o senhor Aprofundasse esse CMV Olha Não é momento Da gente aprofundar Você tem que saber Nesse momento Que o seguinte Que a contrapartida Das mercadorias Vai ser sempre o CMV Tá certo? A gente vai aprender A calcular o CMV Mais pra frente Com certeza Lançamento número 11 Lançamento número 11 Aquisição de 10% Das suas próprias ações Em tesouraria Ao preço unitário De mil e oitocentos reais Hum E agora professor E agora professor Opa, desculpa Mil e oitenta Aquisição de 10% De suas próprias ações O que que é isso? A empresa Tem quanto De ação? Quinhentos Ou seiscentos? Isso A empresa Tem seiscentos Ações Seiscentos mil ações Quanto dessas ações Já estão no mercado? As integralizadas Quinhentos Isso Então esse 10% Vai ser em cima De seiscentos Ou vai ser em cima De quinhentos? Vai ser em cima De quinhentos Fechou Professor Mas ele esteve ali Professor O ágil Tudo bem Ele teve o ágil Tá? Ele teve o ágil Só que o ágil Ele foi registrado Lá na reserva De capital Professor Ele teve o bônus De subscrição Tudo bem Tá lá na reserva De capital Então é o seguinte Primeira coisa Que você vai entender Então vai ser em torno Do quinhentos Professor O que que é? Olha só Aquisição de 10% Das suas próprias ações Das ações de tesouraria Ao preço unitário Então o que que é isso Cara? Muitas empresas Fazem isso Muitas empresas Então você tem aqui Patrimônio líquido Olha só É lá na figura Do passivo Não é isso? Então você Nesse caso aqui Você tem Capital Social 600 Menos uma conta Retificadora Que é capital A Integral Lizar 100 Então você tem aqui Um capital social De 500 Tá? Lá no patrimônio líquido Você tem aqui também Olha só Uma conta Chamada Reserva de capital Nessa reserva de capital Você já teve Dois lançamentos Deixa eu olhar aqui Você teve Deixa eu lembrar aqui Você teve o ajo Não é isso? O ajo O ajo Na subscrição de ações No valor de 25 mil E você teve Um bônus De subscrição No valor de 15 mil Então você tem aí 40 mil Tá? Você tem aqui 40 mil Certo? Beleza? Aí você tem aqui Cara Ó Ações Em Tesouraria O que que significa Essas ações Em tesouraria? Essas ações Em tesouraria Significa dizer Que a própria Empresa Comprou as suas Próprias ações Essas ações Que estavam Aonde? Fora Estavam no mercado Ele comprou o que? 10% Não é isso? Então você comprou Aqui o que? Você comprou 50 mil Não é isso? Você comprou É Você comprou 50 mil Ações em tesouraria Tá? Isso aqui Então você comprou Aqui ó 90 mil Ações em tesouraria Isso que é Ações em tesouraria Você compra Você adquire Essas ações Em tesouraria A 1,80 Fechou Tá certo? É uma conta Retificadora Vamos apagar Esse cara E vamos continuar Então nós vamos ter o que? Débito 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 vai ser o que? Aliás Vamos pensar no crédito Primeiro Quanto que custou Esses 10% Das ações? É muito simples Esses 10% Das ações Tá certo? Vai ser o seguinte Primeira coisa Você comprou Se comprou Saiu dinheiro Saiu dinheiro da onde? Do tal Do caixa Então isso é caixa Vamos calcular aqui ó 500 mil 50 mil Não é isso? Ações Vezes 1.8 Isso aqui vai ser quanto? Que vai ser do caixa? 90 mil Professor E o débito? O débito vai ser Ações Em Tesouraria No valor de 90 mil Então qual que é o aprendizado Desse exercício? Isso pode cair na prova e cai Quando a empresa Compra as suas próprias ações Qual que é a conta contábil A ser registrada? Isso Ações em tesouraria Professor Então todas as vezes Que eu leio Algum exercício Onde está escrito lá Ações em tesouraria O que que isso significa? Isso significa dizer Que o cara Fez o seguinte Ele comprou A empresa comprou As suas próprias ações Lançamento número 12 Vamos fazer esse sujeito agora Adiantamento A fornecedor No valor De 20 mil Adiantamento A fornecedor De 20 mil Professor Eu quero entender No dia a dia Professor Como é que funciona Esse cara É muito simples Eu vou explicar Para vocês Hoje o professor Aqui está só Na base do suco Cara É verdade Para me hidratar Significa dizer o seguinte Você tem que comprar Mercado Adiantamento A fornecedor Você está precisando Comprar Determinado Produto O fornecedor Fala Cara Tudo bem Cara Eu vendo Para você Só que eu preciso De um adiantamento Não é isso? Tá Quando ele fala Que ele quer Um adiantamento Tá Um adiantamento Significa dizer Que vai sair Dinheiro Da onde? Do caixa Vamos colocar aqui Se sai dinheiro Do caixa É débito Ou crédito Anota aí É o que? Crédito Caixa Qual que é o valor Do sujeito aqui? Saiu do caixa 20 mil Professor Professor E a contrapartida Cara Fala pra mim Adiantamento A fornecedor A empresa Tem Uma Obrigação Para com Esse Fornecedor Ou a empresa Tem um direito A esse Fornecedor Isso Cai muito Em concurso De novo A empresa Para com Esse fornecedor Ele já Deu 20 Pau Para o cara Ele tem Uma obrigação Com o fornecedor Ou ele tem Um Direito Com esse Fornecedor Claro Ele tem O que? Um direito A esse Fornecedor É um direito A receber Então A conta Adiantamento A fornecedores Tá certo Ela passa A ser o que? A conta Adiantamento A fornecedores Ela é Um crédito É um crédito Que vai figurar Na onde? Lá no passivo Ou no ativo? Ativo Professor Então aqui Houve uma movimentação Lá no patrimônio Somente Entre os elementos Do ativo E só Saiu o dinheiro Do caixa Entrou o que? Um direito Adiantamento A fornecedores Então é um direito Se eu fosse vocês Eu colocava Inclusive assim Para você colocar aqui Direito Pronto Vamos lá Lançamento Número 13 Adiantamento De clientes No valor De 50 mil Agora é o oposto Preste atenção Comigo Vem um cara Na sua loja Você fala Para o cara O cara Quer comprar O produto Não Eu te vendo Meu filho Só que eu quero Um sinal Eu quero Um adiantamento De 50 mil Aí o cara Fala Beleza Aí o cara O cliente Vai dar 50 mil Para o cara 50 mil Vai entrar Dinheiro Na empresa Vai entrar Dinheiro No caixa Então vamos lá Se entra dinheiro No caixa É débito Ou crédito É o que? É débito Não é isso? Caixa Então você vai Colocar aqui 50 mil Esse aqui é o livro Diário Registro de todas As operações Professor E a contrapartida Cara Vamos lá Quando o cliente Te adianta 50 mil Você é empresa Você tem um direito Para com esse cliente Ou você tem uma obrigação Para com esse cliente E aí? Você tem o que? Uma obrigação É o oposto Do fornecedor Do fornecedor Saiu Dinheiro Do caixa Então você passa A adquirir um direito Nos clientes Entrou o dinheiro No caixa Então você passa A ter uma obrigação Então adiantamento A clientes Vai ser uma conta De natureza Credora De obrigação Adiantamento De Clientes Então vou até notar aqui Obrigação Um valor de 50 mil Fechou Fechou Olha aí Vamos lá Lançamento 14 Deixa eu pegar Outro Meu controle Aqui Porque esse negócio Aqui Não é fácil Aplicação Financeira No valor De 60 mil Com apropriação De juros Ativos De 10% Ok Então vamos lá Tem dois lançamentos Aqui O que o cara Está falando aqui Professor Pelo que eu Entendi Professor O cara Está tirando 60 mil Do caixa Dele E está aplicando É isso É isso mesmo Desculpa Vamos lá De novo O que está falando Aplicação Financeira De 60 mil Está tirando 60 mil Do caixa E está aplicando Não é isso 60 mil E uma aplicação Vamos registrar Esse fato contábil É muito fácil Caixa Vai ser débito Ou vai ser crédito Caixa Vai ser crédito Porque está saindo Então você vai colocar aqui Caixa No valor de 60 pila 1, 2 1, 2 Beleza O débito Vai ser aonde Vai ser o que Aqui é um direito É um ativo Então vai ser A aplicação A conta A aplicação Financeira No valor de 60 mil Fechou? Só que aí O sujeito Tem mais um fato aqui Com apropriação De juros De 10% Apropriação De juros De 10% Apropriação Ou seja Você vai aplicar 60 mil E lá está dizendo O seguinte Que você vai ganhar Um dinheirinho Você vai ganhar Quanto aí Cara? Você vai ganhar O que? 6 mil de juros Na contabilidade Você tem que registrar Tudo Cara Não tem caixa 2 Então nós vamos ter que fazer Um fato contábil Para esse cara Vamos lá Vamos fazer Tá certo? Primeira coisa Esse dinheiro De juros Vai ser um débito Ou vai ser um crédito? Vai ser um ativo Ou vai ser um passivo? Vai ser um direito Ou vai ser uma obrigação? Vai ser o que? Um direito Vai ser um ativo Então vai ser aqui Juros A receber E esses juros A receber É também chamado De juros Ativo De débito Débito Então dinheiro Débito É diferente Débito na sua conta corrente É só desgraça Mas para a empresa Débito é só alegria E qual que vai ser A contrapartida Cara Esses 6 mil Esses 6 mil Vai ser um ganho? Vai Vai ser um ganho De receita de vendas? Não Vai ser um ganho De receitas financeiras Pronto cara Chegamos no momento importante Então na empresa Você tem lá A receita da sua atividade De fim É chamado receita de vendas E você tem uma acessória Que é chamada Receita financeira Então ó Juros a receber A receitas Não é de vendas Mas sim Financeiras No valor de 60 mil Rapaz 6 mil Fechou Décimo quinto lançamento Recebimento das vendas a prazo No valor de 100 mil Com juros de 15 Olha aí Recebimento De vendas A prazo No valor de 100 mil Com juros de 15 mil Tá certo? Primeira coisa Que eu pergunto pra você Qual que é o valor total Que entrou Vai entrar dinheiro no caixa? Recebimento de vendas a prazo Ou seja A empresa Tinha duplicatas a receber Ela recebeu Essas duplicatas Só que ela recebeu Essas duplicatas Com juros de que? De 15 Não é isso? Sim Qual que é o valor total Que entrou no caixa? O valor total Que entrou no caixa Nada mais é Do que 115 mil Então entrou no caixa Presta atenção aqui Gente Entrou no caixa aqui Ó Entrou no caixa aqui Ó 115 mil Tá certo? Professor Só que esse cara aqui É C Exatamente Professor Esse cara tem que tá vermelho Não tá vermelho aqui Depois eu coloco Pra ficar sempre padronizado Professor Quais são as contas aqui? Vamos colocar aqui Primeiro Ele tinha o que? Duplicatas a receber Ele recebeu As duplicatas? Sim Então a conta de contrapartida Vai ser Duplicatas A receber Não falou de quanto? Não 10 mil 100 mil Professor Qual que vai ser a outra contrapartida? É muito simples Vai ser o que? Receitas Olha só Receitas Financeiras No valor de 15 mil Tá aí Professor Eu não pensei Professor Que contabilidade Fosse tão gostosa Sim, é gostosa Só que você tem que Vencer as suas Tem que ir devagarzinho Tem que ter persistência Motivação Todo mundo consegue Todo mundo consegue Fechou? Legal? Entendeu? O cara recebeu o que? Ele tinha 100 pau Pra receber de duplicatas Ele recebeu Só que o povo lá Não sei Nas vias das dúvidas Ele pagou atrasado Então ele ganhou 15 mil de juros Então você vai ter o que? Entrou no caixa 115 mil Só que você tem que abater 10, 100 mil Lá das duplicatas A receber E outros 15 Qual que é o nome disso aí? Receitas financeiras Pronto Fechou Décimo sexto lançamento Tá, achei Nós estamos chegando No fim da primeira parte Da aula Vamos aqui Pagamento A fornecedor No valor de 100 mil Com juros De 10% Aqui é o contrário Aqui a empresa Comprou fiado Do fornecedor Só que ele deve ter Pago atrasado E pagou Um jurinho Uma multa aí De 10 mil Pergunta Qual que é o valor total Que saiu do caixa Primeira pergunta Sempre pense Caixa primeiro Caixa primeiro Todo lançamento Você coloca No seu mapa mental No caixa Cara No caixa Que você não erra De você ter que vencer Essas paixões Na sua conta corrente Entrou dinheiro É débito ou é crédito? É crédito Na contabilidade Entrou dinheiro no caixa É débito ou crédito? Débito Aqui Entrou saiu dinheiro Pagamento Saiu Vai ser o que? Vai ser crédito Na sua conta corrente Débito Mas na sua conta corrente Você não está estudando Então vamos colocar aqui Ó Caixa Ô professor Saiu quanto do caixa? 110 mil Professor Muito zero aqui Pronto Por que 110 mil? Porque 110 100 mil Que ele pagou Fornecedor E 10 mil Então você já tem Uma conta aqui Qual que é a outra conta? Fornecedores Quanto? 100 mil Professor E agora? Agora ele vai ter o que? Despesas financeiras Você não teve receita financeira? Sim Esse 10 mil vai ser receita? Não Vai ser ferro Vai ser despesas Empresa séria Odeia pagar Esse tipo de negócio E pelo que nós estamos vendo aqui Você viu o seguinte O que nós estamos vendo aqui Essa empresa aqui Tem uma saúde financeira muito boa Evento décimo sétimo Ok Vamos lá O evento décimo sétimo É para a gente falar de seguros Pagamento antecipado de seguros O valor de 35 mil Parou Pagamento antecipado de seguros Primeira coisa Envolve dinheiro? Envolve Vai mexer com caixa? Vai Vai sair dinheiro do caixa? Vai Qual o valor? 35 mil Então Crédito Não é isso? Sai dinheiro É crédito Entra dinheiro no caixa É débito Então Mapa mental Tenho certeza Que você já está tendo Mapa mental sobre isso Então vamos colocar aqui Primeiro o crédito Qual que é o nome do crédito? Caixa No valor de quanto? 35 pila Está aí? Professor Ele fez um pagamento antecipado Quando você paga algo antecipado Você contrai uma obrigação Ou você adquire um direito? De novo Quando você paga alguma coisa antecipada Você adquire uma obrigação Ou você adquire um direito? Exatamente Você adquire um direito Um direito Segura no ativo Então com esses seguros aqui Vai ser Qual o nome da conta? Vai ser seguros A Vem ser Ah Professor Estou adorando isso aqui Qual que é o valor? O mês 35 mil Lançamento 18º Apropriação de seguros Seguros no valor de 10 mil A apropriação de seguros No valor de 10 mil O que acontece aqui Meu filho Você tinha Seguros a vencer De que? De 35 mil Agora você usou 10 mil Desses 35 mil Seguro A vencer Era um débito É um direito Você utilizou O que? 10 mil Desses 35 mil Vai ser um débito Ou vai ser um crédito? Pense em caixa Vai ser um Crédito Então você vai colocar aqui Seguros A vencer 10 mil Professor E a contrapartida? Porque tudo que o senhor falou Tem que ter contrapartida Positivo Vai ser contrapartida Essa contrapartida aqui Vai sair dinheiro do caixa? Não Porque já saiu Vai ser o que? A apropriação De uma Despesa Não é isso? Então vai ser Despesa Com seguros Ó No valor De 10 mil Fechou? Vamos lá Salvar aqui Porque pode acabar a energia Esse já viu Né? Décimo Nono Lançamento Estamos terminando a primeira parte Do tratamento de choque Depreciou Os imóveis Em 4% E os veículos Em 20% Ok Depreciou Os imóveis Em 4% E os veículos Em 20% Ok Então tá certo Depreciou Vamos fazer primeiro Os imóveis Tá É Tem imóvel aqui? Tem Lá atrás Lá no segundo lançamento Lembra daquele Integralização de capital? Ele colocou 10% 50 pau Em dinheiro 20% Em mercadoria Que foi 100 mil E Colocou 60% Em imóveis Que é 300 mil O que é depreciação? Depreciação É uma conta Retificadora Depreciação É uma conta Que vai o que? Você compra um carro Por exemplo Ele vai utilizando Então ele vai depreciando Vai diminuindo O seu valor Isso é normal Essa é uma despesa Que tem que ser apropriada Na contabilidade Tá certo? Essa é uma das grandes diferenças Da contabilidade pública E da privada Porque até pouco tempo atrás A administração pública Não era obrigada A apropriar Essa despesa Com Depreciação Agora Tá sendo obrigado Tá tendo a convergência Das contabilidades Então essa aula aqui Papo reto Serve para as duas Cara Você tem o mesmo Modelo mental Então o que aconteceu aqui Então você vai ter aqui Uma 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 despesa Não é isso? Primeira coisa Você vai ter uma Uma conta De depreciação Ó Vai ser o que? Vai ser Retificadora Imóveis Ela é uma conta Devedora Ou é uma conta Credora Imóveis Imóveis está onde? Imóveis está no ativo Não é isso? Igual do caixa Natureza Devedora A depreciação Vai ser uma conta Retificadora Que corrige Essa conta Do ativo Com o que? Natureza Credora Ou oposto Então aqui ó Depreciação De Imóveis Qual que é o valor Desse cara aqui? Vamos calcular aqui 300 mil Vezes 4% Esse valor aqui É No total 12 mil É isso mesmo? Não sei Já fiz ali Vamos fazer aqui Aqui estou no Excel Né cara? Eu posso fazer isso Mas você não pode Você tem que ser no dedão Ó 300 mil Tá Vezes 0.04 12 mil Professor Se tem um crédito Tem um débito Qual que é o nome Desse débito? Despesa Isso vai ser apropriado Como uma Despesa Despesa Então vai ser Despesa Com Depreciação No valor De 12 mil Ok Agora vamos fazer O veículo E a depreciação Do veículo Foi 20% Veículo É uma conta do ativo Passivo Do patrimônio líquido Veículo É um bem O bem Ele é registrado No ativo O ativo Tem natureza Devedora Ou credora Natureza Devedora Não é isso? Então Natureza Devedora Então essa natureza Devedora Tá Ela vai ter uma conta Retificadora Chamada Depreciação De veículos Mesma coisa Que é Depreciação De imóveis Se ela tem Se o veículos Ela é Devedora Se é retificadora Ela é oposto Ela vai ser o que? Credora Depreciação De Veículos Professor Qual que é o valor Do veículo Lá atrás Ele comprou fiado O veículo No valor De 75 mil Não é isso? Vezes Quanto por cento Aqui? 20 O cara usou Muito esse veículo Não é isso? Eu vou usar o Excel Também Professor pode Agora vocês não podem 75 Vezes 20 Por cento 15 mil Professor Qual que é a contrapartida Desse cara? Despesa Com Depreciação No valor De 20 mil Ou não é 200 Profe 20 mil Fechei Ok Pronto Profe Tá aí Pronto Profe Professor Tem mais? Tem Último lançamento Calculou Calculou O imposto Imposto de renda Alíquota De 25% Tá aí O que que é o imposto De renda? Imposto de renda É sobre os rendimentos Então Este é o único lançamento Que nós não poderemos fazer Nesse momento Nós só poderemos fazer Esse lançamento Depois da apuração Do resultado Do exercício Ok? Então meus amigos E minhas amigas A primeira parte Da aula Que é o livro diário Parte 1 Nós terminamos aqui O que que nós fizemos? Fizemos todos os lançamentos Só não fizemos o último Porque nós precisamos De mais informações A próxima aula A próxima parte A gente vai fazer O livro razão Transformar todos Esses lançamentos Cada item Isso aqui É o que? Uma conta contábil E nós vamos lançar Esse cara Na onde? Vamos lançar esse cara Agora no livro Razão Tá certo? Então até já já Na nossa próxima aula